O mundo está mudando, o mercado também. É hora de inovar, hora de crescer. 13ª Convenção do Comércio e Serviços do R&M. De 3 a 5 de junho, no Centro de Convenções de Natal. Palestras de Marcelo Taz, Renato Berhoff, Rogério Mainardes, Nuno Cobra, Jack London, entre outros. 13ª Convenção do Comércio e Serviços do R&M. Realização FCDL-RN e CDL Natal.